E aí, galera? Beleza? O que você quer, uma ovelha? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, rapaziada! Hoje eu estou muito de boa, por quê, moleque? Hoje eu comprei uma coisa para mim que já faz muito tempo que eu sempre quis ter. Mano, é praticamente um sonho de criança, tá ligado? Eu estou me sentindo aquele estilozão que está realizando tudo sonho de criança. Então eu pensei aqui o seguinte, por que não comprar uma cama elástica? Eu sempre tive vontade de ter uma cama elástica, porque eu gostava muito quando eu era criança. Eu sabia virar mortal. Uma vez eu já até passei uma noite em um parque de trampolim nervoso, mano, de cama elástica lá em São Paulo. Então, rapaziada, o dia de hoje, mano, é um dia épico. Por quê? Porque é o dia da cama elástica. E a parte mais emocionante vai ser montar essa cama elástica, rapaziada. Montar essa cama elástica que vai ser o problema. Ô, mijão, você vai me ajudar a montar? É claro, parça. Vai? Então vem. Agora que o Jack resolveu ajudar eu, eu vou pedir ajuda também para o Dentinho, né? Porque senão o Jack é muito preguiçoso, né, Dentinho? Vamos dar, rapaz. Ô, sério, agora não vai tirar uma onda, hein, mano? Uma cama elástica, mano? Falar para você, dar cama elástica para a piscina, piscina para a cama elástica, vai virar uma desgramera. Mano, dá para fazer muita coisa, sabe? Porque eu já estava pensando em, sei lá, jogar a Mad Max em cima do telhado na cama elástica. Na cama elástica. Mano. Fica legal, hein? Vou parar com os pensamentos loucos que eu tenho, por enquanto. Rapaziada, eu não faço ideia de como que começa a montar esse negócio aqui. Eu nunca montei uma cama elástica antes. Você já montou alguma cama elástica antes? Já montei bastante. Já? Ô, então... É o cara certo. Então estou com o cara certo. Especialista, moleque. Especialista? Especialista também não, né? Mas eu já montei bastante já. Já? O Dentinho já montou uma vez, então ele vai saber melhor que eu, Dentinho. O que serve isso aqui então, mano? O que tem aqui, velho? Isso aqui é a borracha de lado, mano. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Peguei uma aí, peguei uma aí. Peguei uma aí. Não, peguei uma pra você ali, ó. Gostei. Gostei, rapaz. Olha o Jack já indo atrás. Vai, Jack. É as laterais da cama elástica. Está aqui do lado, né? Vamos ver o que mais tem aqui? Todas as laterais. Está todas as laterais, né? Mano, essa é uma cama elástica muito grande, tá ligado? Porque eu não vou comprar qualquer cama elásticazinha, não. Se eu já estou comprando uma cama elástica aqui pra casa, vou comprar uma grande. Então, mano, cama elástica é tão grande. O cachorro está aqui, ó, se divertindo em cima da caixa. Vamos começar a abrir. Só puxar mesmo? Aí, aí, aí. Tem que puxar a parte de cima. Aí, aí, moleque. Ah, tem mais aqui. Agora, gente, agora é só puxar. Mostra, gente. Ó. Ó, deu uma... Caramba, bagulhete. Aqui é a lateral. Isso aí é a lona. Ó. Aqui é a lona que vai lá no meio, né? Essa aqui, ó. É as laterais que vai do lado da lona. Aí, aí, aí. Caramba. O que mais que nós temos aqui? Agora, isso aqui é a parte mais chata de montar da cama elástica. O que é isso aí? As molas. As molas? Oxê. Olha isso aqui, mano, que legal. As lateralzinhas ali, rapaz, velho. Mano, vai ser legal montar isso aqui, hein? Aqui tá aqueles pés, né, que vai na cama elástica. Tampinha pros negócios. Aqui tá a redinha aqui, ó, de proteção, pra ninguém cair fora da cama elástica. Isso aqui é pra escada, Dentinho? Pra escada. Tem escada. O louco. É agora que o bicho vai pegar, né? Agora que é a missão. Agora é a missão. Então, rapaziada, vamos começar a montar isso aqui agora, porque eu tô ansioso, mano, pra dar um pulo de cima dessa cama elástica na piscina. Então, moleque, bora começar a montar essa cama elástica em 3, 2, 1. Primeira parte da cama elástica já tá concluída, e agora vem a parte mais difícil, que é esticar as molas. Moleque, olha a cor que já tá na minha mão. Daqui a pouco dá até pra fazer um vídeo do mendigo aqui já, só passar a mão na cara. Bom, vamos voltar ali pra cama elástica, que agora nós vamos concluir esse negócio, mano, e hoje nós já vai inaugurar. Rapaziada, vocês juram que mano, que já tá quase pronta. Só que ainda falta um detalhe. Falta passar as laterais aqui, né, Dentinho? Colocar as laterais, amarrar certinho. Tudo que faz aqui, Dentinho? Vai abrindo ela aí. Puxar aqui mesmo, ó. Ah, já fica tudo junto, parece, né? Olha lá. Aí, rapaziada, que loucura, mano. Entendi, hein? Eita, coloca... Eita peca. Vai passar, vai pular na piscina já. Vamos continuar aqui, que a gente já tá quase concluindo a cama elástica. E, mano, não esquece de deixar o like nesse vídeo, hein? 50 mil likes, eu vou fazer um vídeo nessa cama elástica que vocês não vão entender nada, mano. Vai ser um bagulho bizarro que pode estar relacionado com um telhado. Então, 50 mil likes, beleza? E aí, Jack? Aleluia, hein? 50 mil likes, hein, Jack? 50 mil likes... O que que vai acontecer com 50 mil likes? Posso falar a mesma verdade? Não, 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 não. Se bater a galera vai saber. Mas agora, rapaziada, ó. Mano, deu muito trabalho pra gente conseguir montar aqui a cama elástica. O Jack tá aqui debaixo, que ele tá perturbado. Flá, não sei se dá pra ver ele ali embaixo, ali. Ô, Jack! Sai daí, Jack! Vamos brincar, Jack! Vamos estrear a cama elástica, vai! Aê, Jack! Será que ele vai ficar bravo? Será que ele vai ficar bravo? Vai, Jack! Jack! Dentinho! Moleque, pra você? Obrigado. Obrigado pela ajuda, mano. O negócio ficou bom. Não sei se dá pra me perguntar aqui. Ixi, dá pra virar a piruleta? Moleque, eu quero fazer um vídeo, velho. Tentando pular lá na piscina, mano. Ô, Tom. Se a pessoa, sem querer aqui, a câmera sai, mano. E voa lá na piscina, rapaziada. Ó, por isso que sai o protetorzinho. Bota o pé aqui. Será que eu consigo fazer alguma manobra aqui? Nessa cama elástica? Vamos ver. Eita! Vamos ver. Eu vou... Tem que levantar. Dá pra pular lá nesse descorregador, né, mano? Dá. Quer fazer um T? Espera aí, vamos ver. Eu vou por aqui mesmo, gente. Eu não vou dar a volta lá, não. Então vai. Moleque doido, entendeu? Será que isso aqui não vai cair? Por aqui mesmo, gente? Vai. Você que sabe. Aqui, moleque. Vai. Tá liso aqui. Meu pé tá suado. Eu vou ficar até de longe pra não dar. Da hora mesmo você pular ali pra cima do telhado, hein, mano? Será que dá? Não sei. Testar devagar, mano. Senão você vai jogar o lá em cima, hein? Você vai pular pra cima aí? É, vai. Vamos ver. Ai! Nossa senhora! Apega! Meu Deus. Cansou, né? Quer tentar uma? Pula uma latinha pra você ver. Vai, pula. Você vai pular no telhado? Meu Deus. Pô, cuidado com quebrado. Se ele cair, mano, não tem... Tô cuidado pra quebrar agora. Não tem forra aí não, filho? Galera, não façam isso em casa. É sério. Não façam isso em casa. A gente tem aqui um treinamento especial de altíssima precisão. Então, por isso, ele vai fazer essa manobra, tá ligado? Só por isso. Dentinho. Prova que você é louco da cabeça mesmo. Louco da cabeça. Ah, pronto. Jesus, eu vou até sair daqui, ó. Senão ele vai jogar pra cima. Ele é novo, cara. Pô, o negócio eu acho que é pular de bunda sem bancada. Pular de bunda sem bancada. Pra dar um pulão, mano. Papai cansou até meu joelho, mano. Pô, eu quero dar um pulo aqui pra piscina, mano. Mas tá essa telinha aqui. Vou arrancar essa telinha, velho. Vou arrancar essa telinha. Dá pra pular, hein? Agora. Vou arrancá-la agora mesmo, rapazes. Porque eu vou pular ali na piscina, mano. Tá meio frio, mas não tem problema. Aí eu tenho que abaixar mais? Se eu vou pular aqui e enrosco o pé no meio do caminho? Aí é um tombo só. Abaixar aqui, né? É. Agora não tem mais desculpa, hein? Antes de eu fazer esse salto, né? Tem que dar um treino aqui, né? Pra conhecer a cama elástica, né? Olha! O jeito vai alto? Caramba, mano. Vamos fazer um treino rápido. Um, dois. Nossa! Será? Um, dois. Cê é corajoso, hein, cara? Cê é louco. Tá o frio, certeza. Cê é doido. Porra, achei que eu ia... sei lá, mano. Achei que ia cair de fora, mano. Sério. Olha isso aqui, velho. E na hora que cê pula é pior, né, mano? Sério, mano. Aqui agora sai um desafio. Não, não é bom. É, mano? Sério que não pode me molhar? Eu fico chateado desse jeito, mano. Caramba. É a sua? O que que cê acha? Uma coisa que eu sempre queria aprender, mano, a cama elástica, era virar mortal, tá ligado? Sempre tive vontade de aprender a virar mortal. Sabe que eu consigo? Não sei, cara. Se quiser tentar. Eu acho que molhar desse jeito não vai dar muito certo, né? Não. Cê tá escorregando aqui, parece que o teu corpo é pesado. Mas eu vou aprender, Dentinho. Cê vai ver. Só ficar testando. Hã? Só ficar treinando. Vou aprender, cê vai ver. Olha, rapaz. Ó. Já tá começando, já. Rapaziada, eu quero que vocês deixem aí, nos comentários, o que que vocês acharam da nossa cama elástica aqui. Fala aí pra mim. Vai um pulinho na piscina ali ou não? Ah, eu não vou não. Tá frio, né? Tô frio, eu tô de moda, rapaz. Nossa senhora. Ô, alto pra pular ali no telhado? É alto, mano. Mas é gostosinho, hein? É gostosinho, né? É. Todo dia eu faço exercício, tô fazendo dieta e não tô aguentando pular na cama elástica, o dia a gente já tá morrendo. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Claro que é, porque isso aí vai dar resultado mais do que você dar esperança. Sabia? Tomara. Tomara. Tomara mesmo, tá ligado? Vai treinando aqui. Logo, logo eu vou ficar bom no mortal, ficar bom num monte de coisa. Cês vão ver. Bom, por hoje é só. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado você aí que tá inscrito aqui no nosso canal. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então fica ligado aqui no canal porque tá saindo muito vídeo pancada. Beleza, galera? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.